Porque a senhora adora falar mal, e fala mal do Datafolha, e fala mal do IPEC, né, que é o da Cavalari, e fala mal do IPEC, e fala mal do não sei o que, tem uma pesquisa igualmente séria, CNT-MDA, CNT com uma tradição de pesquisa, e a coisa não tá boa pro seu lado, cara, reflete a qualidade do seu governo, né não? Quer ver? Vai! A desaprovação ao presidente Jair Bolsonaro bateu recorde e atingiu 63% dos brasileiros, segundo pesquisa CNT-MDA divulgada hoje. Em fevereiro, a taxa era de 51%. A aprovação, por outro lado, caiu de 44% para 34%. Atualmente, 48% dos brasileiros classificam o governo Bolsonaro como ruim ou péssimo. Em fevereiro, eram 35%. Outros 27,7% avaliam como ótimo ou bom. Eram 33% em fevereiro. E 22,7% classificam o governo como regulado. E tem, põe de novo o gráfico que tava aí no ar, porque tem aprovação e reprovação, que é aquela coisa preta no branco. Entendeu? Então tá ali, 63%, é isso? 63%. E 34% desaprovam o governo e só 30% aí... 34%. E 34% aprovam. Aí, assim, se aprova e desaprova, tem as avaliações matizadas. Como se vê, a curva, a disparada da desaprovação é gigantesca. E tem também pesquisa eleitoral. Mesma pesquisa aponta que, se a eleição fosse hoje, Lula teria 41,3% das intenções de voto contra 26,6% de Jair Bolsonaro. Ciro Gomes e Sérgio Moro aparecem na sequência. 5,9% cada um. E João Dória tem 2,1%. Brancos e nulos somam 8,6% e os indecisos alcançam 7,8%. Pesquisa CNTMDA ouviu mais de 2 mil pessoas em 25 estados. Margem de erro é de 2 pontos. Pra mais ou pra menos? É um pouco menos, mas como se vê, é uma pesquisa que fica mais próxima dos números do Datafolha e do IPEC. Do que outras que estão sendo feitas por aí. E o segundo turno? Eles fizeram algumas simulações de segundo turno. Uma delas... Só dá... não precisa dar branco e nulo, para a gente ganhar tempo. Só dá os nomes. Tá bom. Entre Lula e Jair Bolsonaro, Lula 52,6%. Bolsonaro 33,3%. Essa é mentira, pô! Daí é o contrário! Não, não é, presidente. É isso mesmo. Entre Ciro Gomes e Jair Bolsonaro, 43,2% pra Ciro, 33,7% pra Bolsonaro. Já entre Bolsonaro e João Dória, 36,3% pro presidente, 33,5% pro governador de São Paulo. E entre Lula e João Dória, simulação com 51,9% pro ex-presidente, contra 18,1% de João Dória. Então a gente vê que o único cenário em que haveria um empate técnico seria com Dória. A derrota pro Lula hoje seria caixapante.